Agora preste atenção nessas imagens registradas por uma câmera de segurança. Olha lá. Oh, 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 oh. Aquilo é uma roda, diretor? É algum menino brincando, não é não? Isso é a roda daquele caminhão? Oh, gente do céu. A roda desprendeu. Brilha só. Gente. Gente, o moço que gritou lá da Kombi, olha lá. Oi, gente, tá vindo a roda aí, olha lá. O caso inusitado foi registrado no bairro Engenho da Serra, em Manhã Sul. As rodas de um caminhão se soltaram, olha lá. E por pouco, né, essas rodas não atingiram pessoas que passavam na calçada, né? E também veículos menores nas proximidades. A gente tá falando no plural as rodas, que são duas rodas engarranchadas na outra, né, diretor? Olha lá. Aqui as duas que fica atrás, né? Vai lá. Olha. Bateu e virou bem na direção do povo. Espia só. É, menino, aquilo ali é uma pancada só, hein? Parece que quebrou um trem lá, ó. É. Por ser um local de movimento intenso de pessoas e veículos, o caminhão se movimentava lentamente, como a gente vê ali, ó. A roda se desprendeu do veículo, atravessou a rua, onde estavam algumas pessoas e atingiu um portão da residência, né? Onde parou, é, a pessoa tá dentro de casa lá, almoçando. O cara foi almoçando, ó, assistindo o balanço, ó, meio dia 56. Eu falando aqui e a roda, bum, no portão, ó, lá. É, segundo informações, houve acordo entre o responsável pelo caminhão e os moradores da residência atingida para o conserto do portão que foi danificado. Ok, teve um acordo, vai consertar o portão, tá tudo certo. A pergunta é, gente do céu, como é que esse trem desprendeu desse caminhão? E se é na rodovia e esse caminhão tá com a velocidade de 80 por hora, meu diretor? Então, gente, tem um guitarrista, rapaz, da banda Catedral, que eu cresci ouvindo essa banda, o César, José César Mota, morreu assim, num acidente assim. A roda de um veículo, do outro lado da pista, desprendeu, bateu no dele. É irmão do Kim, né? Kim do Catedral. Não, o caminhãozinho, isso é um caminhão de mudança, isso é uma Kombi, né, gente? É. Os mitos chamando a atenção, o que é que esse rapaz tá fazendo em cima do caminhão de mudança ali, em cima do colchão, ô, ô, o diretor? A imagem é curiosa, já que ninguém, é, ninguém foi afetado, eu tô mexendo com a imagem. Olha, tem um rapaz, ah, um rapaz tá deitado no colchão, em cima do caminhão de mudança. É uma Kombi, ô, gente, é, é tanta possibilidade do inusitado acontecer e a pessoa ainda assim arrisca, e se essa roda bate nessa Kombi, esse rapaz ia parar onde? Olha lá, o tanto de trem que tá carregando, ah, o rapaz é um trabalhador, tá carregando as coisas dele lá, tá tudo amarradinho, mas o moço lá em cima, ele contratou o caminhão de mudança, ele falou, eu vou junto, hã? É, ué, olha lá, ele lá em cima, vocês tão vendo? Lá onde tá marcando a data? Espia só!